Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto que geralmente a gente recebe muitas perguntas aqui no programa, que é sobre direito de família, dúvidas sobre sucessão, sobre inventário, sobre separação, sobre pensão. E quem está conosco aqui hoje é uma grande especialista no tema, sabe muito sobre direito de família, doutora Solange Guinteiro, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Como é que está, João? Gostei do... Sabe muito, né? Até parece. A gente sabe alguma coisinha, né? Relativamente ao exercício da advocacia. Um abraço aos nossos telespectadores. Ah, então... Bom, já teve... Doutora Solange, vamos começar, que tem notícia quente aqui, que tem... Sei que teve novidades aí sobre essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, que alterou as regras para divórcio, inventário e partilha de bens. Que novidade só tem para nos contar sobre esse tema aí? Eu só estou... Eu também li, tanto quanto os outros meus colegas, né? O Conselho Nacional de Justiça agora, ele... Através de pedidos e até mesmo para... Fazer com que o judiciário, ele tem mais de 80 milhões de ações na área de direito de família, facilite mais para as pessoas quais? Aquelas que têm consenso. Ou seja, se eles tiverem que se divorciar, se eles tiverem que regularizar a situação deles, e for tudo pela forma amigável, hoje o CNJ permite que, inclusive, quando tenha filhos menores, faça pelo tabelionato. Então, se as partes, se as partes... Aí eles não são autor e réu, são interessados. Essa é a grande diferença. Eles podem procurar um tabelionato e ir lá, já realizar a sua separação, como tu mesmo referiste, né? Ou a regularização da reconhecimento e dissolução da união estável, também do divórcio, mesmo que tenham filhos menores. Então, a mudança já tinha essa possibilidade antes, mas antes se tinha filhos menores, obrigatoriamente tinha que ser via judicial. E agora abriu espaço para ser via cartório, isso? Isso mesmo, através do tabelionato. Mas só que, até eu acho que em homenagem aos menores incapazes, as crianças e tal, tem a fiscalização do tabelião. Se houver alguma coisa, se constate algum prejuízo em relação ao que está... O tabelionato pode, como também, quando tem os menores, é submetido ao órgão do Ministério Público. Terá vistas da... Pelo menos é o que está se comentando. E até vi a sessão a qual foi julgada essa, né? É encaminhada ao Ministério Público. O que é o Ministério Público, né? A gente tem o Ministério Público ao custos-leges, ou seja, ele é o fiscal da lei, e toda a ação, lá no Código de Processo Civil, que tenha menores, incapazes, etc., o Ministério Público tem ciência e tem visto e vai opinar. Então, se chega no Ministério Público e vê alguma coisa diferente, ou, por exemplo, um divórcio onde não tenha pacto em relação à pensão, etc., aí o Ministério Público vai opinar para que seja encaminhado ao judiciário. Então, foi deferido, pode ser feito, mas com cautelas ainda em relação aos menores incapazes. E o tabelhão pode também dizer, olha, não vou assinar aqui porque eu acho que não está muito equilibrado isso. Sim, ele tem responsabilidade também. Assim como no inventário, como tu muito bem disseste, antes nós já poderíamos encaminhar via inventário extrajudicial no tabelionato. E até esses dias me perguntaram, até vou aproveitar, né, para me perguntar, ah, mas o meu advogado disse que tem que ser judicial, certo? Eu disse, não, se você, porque tem testamento. Então, também é inovador isso, não é tanto, né, já faz uns três anos, mais ou menos, uns quatro, não sei bem, né, que se porventura tiver um testamento, deixar um testamento, se faz a abertura daquele testamento via judicial e, ao mesmo tempo, já se diz ao juiz, se postula, né, diz, se requer ao juiz que seja feito, que ele homologue, que será feito de forma extrajudicial. É bem interessante, não precisa fazer o inventário judicial porque tem testamento, não sei se foi clara, né? Pode ser feito testamento lá e depois fazer no cartório. Isso, se postula que vai encaminhar extrajudicial. Então, pode sim, né, mesmo que tenha testamento, fazer extrajudicial. E também, eu acho que para desburocratizar, quando as pessoas estão de acordo, por que não, né, encaminhar o tabelionato é bem mais rápido e é bem mais ágil. E, de acordo até com essa notícia, que eu acho que todos nós tivemos interesse na área da advocacia, família e sucessões, né, são mais de 80 milhões de processos judicializados. É muito processo. É extrajudicial, mas precisa de um advogado junto também, né? Ainda bem, né, o advogado está aqui, né, estudamos para isso, até para orientar, para ver, porque o advogado também é responsável, não só o tabelião, como o advogado também. A gente responde, né? Nós também temos responsabilidade civil no exercício da nossa profissão. Muito bem. Então, já vamos começar, então, com a primeira pergunta do programa, que é de uma telespectadora anônima. Relacionamento de cinco anos, onde ocorreram investimentos. Agora, o namorado está com outra, ostentando com passeios, etc. Tem como reaver o dinheiro investido, doutora Solange? Eu não entendi bem o dinheiro investido, mas eu vou partir de uma preliminar. Ou seja, se você tiver uma união estável, como se casados fossem, e naquela união estável adquirir alguma coisa que pode, a meu ver, é o investimento aí, se for dentro daquele período provar aquele período, pode sim buscar. Não há necessidade de que a mulher tenha que trabalhar e também contribuir. Com certeza, quando existe uma união estável, ambos contribuem. Seja financeiramente ou não. Teve a união estável, caracterizou a união estável, dá sim para postular em juízo. Se ele não quiser via amigável, como estamos aí agora, através do tabelionário. Pode postular sim. Vai ter que comprovar que eles conviveram durante o período esse. Isso também acontece. Às vezes, a pessoa também, num relacionamento, ela investiu, emprestou lá, dinheiro, 100 mil reais para o namorado, companheiro. Depois se separaram e o companheiro, como não devolveu os 100 mil, ah, me empresta 100 mil aí, minha namorada, que eu vou começar o negócio. É, mas numa relação, eu vou só te retificar um pouquinho, não há empréstimo. Não existe empréstimo numa relação. Porque se vocês estão juntos, vocês têm uma união e vai passar um valor, isso caracteriza, sim, já, bens durante a união. Então, tudo aquilo que adquiriram durante a união, o regime parcial, se não tiver, quando se tem uma união estável, ainda não está, se não tiver escritura, feita no tabelionário, não se tem qual seria o tipo de regime. Então, quando não se escreve o tipo de regime, não deixa escrito, aí é o parcial. Tudo que adquiriram juntos, tem que dividir. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Cristina. Até me casar, eu trabalhava e tinha um bom salário. Quando vieram os filhos, acabei optando por ficar em casa cuidando da família. Agora, depois de 15 anos de casamento, estou me divorciando. Terei direito à pensão, uma vez que eu não tenho renda? A pensão, também é a pergunta, a pensão será para sempre? É uma pergunta bem interessante, modificou muito em relação ao avanço do direito das famílias, as decisões. Primeiro, a senhora ficou durante 15 anos cuidando da família, vai ter que provar a necessidade e a possibilidade. Se não tem como sobreviver, porque às vezes acontece, não tem renda, não tem, vai ter que se postular, tem como postular do ex-marido. Agora, o para sempre, se a senhora tem um exercício de atividade, se a senhora tem um curso superior, se a senhora também tem que buscar. E se for jovem, ainda tem a necessidade, a possibilidade de exercer atividade, vai ter que buscar. O para sempre, o sempre, para mim, é uma palavra muito forte. Alguma coisa pode se alterar nesse caminho. Mas pode postular a via judicial, dizendo da sua necessidade, da possibilidade. Claro que vai ter que ser através de uma comprovação de que ficou durante 15 anos exercendo atividade do lar, não tem profissão, não tem como trabalhar. Para os jovens já é difícil, imagina, quando não se tem uma profissão e também está fora da área do mercado há muito tempo. Então, vai postular e aí o juiz vai fixar. Claro que a senhora tem que ter a possibilidade, ele tem que ter a possibilidade de lhe pagar durante o período. E a nosso ver aqui, parece que tem, né? Essa senhora ficou 15 anos trabalhando, mas não com carteira assinada, como eu digo, sempre brincando, até para descontrair um pouco, porque direito de família é muito pesado, né? A senhora ficou auxiliando ele também a construir. Se tiver em patrimônio, se divide também. Até porque se trabalha muito em casa, né? Sim, e como, né? Bom, tem aqui a pergunta da senhora Renata. Gostaria de saber o que eu devo fazer para pedir a revisão da pensão dos meus filhos. Bom, a revisão, ela tem, assim, ela tem que ser alterada, né? Se as crianças estão necessitando mais, se ele recebeu, se ele está recebendo mais, se ele tem outro tipo de exercício de atividade, por quê? Às vezes, fixam lá o valor da pensão e ele busca mais rendas, ou seja, a gente tem que ver se ele melhorou financeiramente, porque tem que ter a possibilidade de aumentar a pensão e a necessidade dos filhos. Eles vão crescendo, e a gente, eu pelo menos já fui, né? Eles vão tendo necessidades maiores. Aí vem universidade, vem escola, vem exercício de atividade. Não sei na amplitude que ela nos pergunta, mas é cabível, sim, uma revisão de alimentos. E aí tem que entrar, tem que judicializar, entrar, procurar um advogado, defensor, né? Assessoria jurídica das universidades que tem, e ajuizar e demonstrar isso. O valor que ele está pagando não está cobrindo as necessidades dos filhos. Trouxe, a última perguntinha desse bloco, o último minuto desse bloco, que é a do Gustavo. Estou para me casar e ouvi falar sobre o pacto antinupcial. O que consta nesse pacto? E é importante fazer esse documento? Olha, eu sempre digo o seguinte, né? O pacto antinupcial, você pode casar com união total de bens ou separação total de bens. Tudo que construíram, tudo que receberem, não se comunica. E também separação total não se comunica. Ou tudo que receberam, se comunica. Herança, doação, prêmio e etc. O melhor, o próprio Código Civil nosso, ele alterou isso. O melhor seria o regime da comunhão parcial de bens, certo? Eu acho que o melhor, né? Eu se tivesse que casar, como eu casei pelo regime, aquilo que se adquiriu no casamento se partilha. Mas às vezes tem aquelas colocações que se faz, a pessoa tem muitas condições financeiras, a outra não tem tanto. Ah, sabe, está casando por interesse ou não. Tem que ver os fatos da sua vida, como está, e o senhor tem que decidir. Muito bem, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando para você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como começar um negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tv.com.br, e também pode mandar pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, é o 051-985-946-773. Hoje aqui no programa estamos falando sobre direito de família e sucessões, e quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, doutora Solange Guinteiro, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a primeira pergunta aqui desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. O meu ex-marido simplesmente abandonou os nossos filhos. Não visita, não telefona, as crianças não veem o pai há três anos. Tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a esse abandono afetivo? Pelo menos ele paga a pensão. Tem um negativo e um ponto positivo. Eu sempre refiro isso dos dois lados. Mas que pena que ele não convive com as crianças, que isso é muito importante para a criação e educação dos filhos, para eles terem lá o pai, que com certeza todos eles gostam dele. Tenho certeza que a senhora está trabalhando para que eles gostem do pai, não adianta ficar dizendo, olha, teu pai não veio em teu país, teu pai é aquilo. A senhora tem uma ação de obrigação de fazer. Existe na lei, mas procure buscar, tentar até uma mediação, uma prévia de mediação antes de um processo judicial. Isso é bem importante. Existe pré-mediação no SEJUSC, de todos os cartórios do Estado do Rio Grande do Sul, em caminho para ver o que está acontecendo. Por que ele não está visitando os filhos? Por que ele não está convivendo com os filhos? Uma ação de obrigação de fazer, tem lá uma multa diária se não cumprir, ele vai lá, o juiz determina, mas forçar, eu acho que tem que buscar de uma forma suazória, de uma forma amigável, para que ele tenha o entendimento que no futuro, os filhos com certeza vão ter que cuidar dele na velhice. Então, essa recíproca tem que ser verdadeira. Por que ele simplesmente abandonou os filhos? Porque para mim é um abandono. Ah, entrar com ação, pedindo dano moral, cabível. A postulação é certa, se vai levar ou não. Tem que buscar antes de qualquer coisa o motivo pelo qual ele está fazendo isso. E eu vejo que o pai está perdendo muito, ele talvez não saiba disso, mas ele está perdendo muito esse convívio de aprendizado, sem medida, né? Sim, os filhos, né? Essa possibilidade dessa convivência. É a nossa continuidade, né? Os filhos são a nossa continuidade. Isso é bem importante. Temos aqui agora a pergunta da Ana. Meu irmão faleceu e não sabemos o que fazer com as redes sociais, o blog, a página na internet que ele tinha. Gostaria de alguma orientação, doutora Solange? Olha, eu vou te dar uma orientação, assim, já tive até caso no escritório, né? As redes sociais, eles têm um formulário, se tu não quiser deixar o memorial até do falecido. Existem esses memoriais, principalmente quem tem alguma coisa, um vínculo com a sociedade e tal. Então, assim, tem uns formulários que pode... A gente fez isso até para dizer que faleceu e tirar das redes sociais, né? Então, tem um encaminhamento. Não sou muito boa nessas coisas aí, mas a gente, das redes sociais, a gente até busca para que a gente tenha o apoio, porque tem que ter hoje redes sociais, né? Mas eu sei que pode encaminhar no Facebook, eu sei que a gente fez isso até, encaminhou através de um e-mail dizendo do óbito, da pessoa que queria que retirasse, eles extinguem a conta, tem uma conta, né? Então, tem uns requisitos aí. Tem, não sei se tem essa questão do inventário digital, só sabe como é que se existe. Sim, sim, por isso que eu digo. Se é pessoa famosa, que tem alguma coisa, né? Aí passa, né? E o herdeiro coloca isso no inventário, certo? E aí, aquele que fica responsável, que é o inventariante, aí ele vai ver como agilizar e como encaminhar isso em relação aos custos, ao que traz de lucro e etc. Porque, sim, redes sociais também traz lucros, né? Em algumas... Pessoas que vivem disso e vivem muito bem. É, não, até referi, né? Que aqueles que não têm ideia, mas pensei que ela não sabia como só fazer, mas entra também no... No inventário. Sim, é. Bom, então, isso aqui é a pergunta agora de um telespectador anônimo. Meu avô, que nunca conviveu com a gente, entrou na justiça pedindo pensão. Olha aí, viu? Ele tem direito a fazer esse pedido? Olha, direito ele tem e já postulou, certo? Postular, eu não digo direito, assim. Até direito, vamos esclarecer. Ele postulou, ele deve estar pedindo pensão para os filhos. Porque hoje ele está idoso, necessidade, doente, precisando financeiramente do apoio dos filhos. Ele pode postular, porque assim, os descendentes pedem para os ascendentes, né? Quando os filhos necessitam, pedem para os pais. E quando os pais necessitam, eles pedem para os filhos. Nós estávamos conversando, acho que no outro bloco, né? Recentemente. Podem, ele pode. Agora, se vai levar, provar necessidade e etc., aí o juiz vai ter que decidir. No caso aqui, é o avô. O avô também pode pedir para os netos? Não, aí que está, gente. Eu tenho, assim, por isso que eu acho que não é o avô. Ele deve estar dizendo, o avô está pedindo para o pai ou para a mãe. Vamos supor que os pais já sejam falecidos. Sim, aí vem os familiares, sim. Pode, aí pode. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Inês. Eu e meu ex-marido, nós temos a guarda compartilhada do nosso filho. Agora ele quer, também, que a criança passe 15 dias com ele e outros dias comigo. Ele pode fazer isso, doutora Solange? Olha, o que eu vou dizer para a nossa telespectadora? Deixar conviver. Guarda compartilhada, os dois têm responsabilidade com o filho. Até estava falando disso ontem, né? Guarda compartilhada, ambos têm. Vocês têm que cuidar, muito cuidado, é de não deixar o filho mochileiro. Com a mochila nas costas. Hoje é com o teu pai, hoje é com a tua mãe. Hoje é com o teu pai, hoje é com a tua mãe. Então, fica 15 dias com ele. Vocês podem compor de uma forma suas horas, amigáveis. Tem que deixar o bem-estar do filho, para que ele se sinta acolhido em ambos os lares. Se tem uma guarda compartilhada, com certeza, ficou convencionado entre eles, que seria residência fixa na materna. Porque a criança também tem que ter o seu local. O adolescente também tem que ter o seu local. Isso são grandes estudos que já foram feitos na área. Então, se for bom para ele e ele estiver convivendo com o filho, buscando, não tem problema nenhum. Vocês fazem essa composição. Vocês fazem o melhor para o filho de vocês. É isso que vocês têm que pensar. E nunca disputar. Se estiver bom para o filho, excelente. Se ele também quer ficar 15 dias com a casa, se ele não quiser, também é algo que pode ser postulado. Olha, meu filho não quer ficar dessa maneira, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Às vezes é bom. E, às vezes, pode ser que o pai more longe da escola, o trajeto é mais longo. Tem outras questões. Mas convive também, porque eu acho bem interessante quando tem esse interesse. Porque convive, sabe, a hora que chega, a hora que sai. Eles têm que demonstrar também que o pai também faz parte da vida dele. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Annalice. Os meus filhos menores recebiam pensão do pai, que faleceu agora. O que vai acontecer com a pensão? Como fica a situação das crianças, doutora Solange, nessa situação? Olha, tem uma área que eu conheço um pouquinho, um pouquinho, os outros mais especialistas. A senhora vai ter direito à pensão previdenciária por morte. Se eles recebiam, os filhos recebiam. Então, ele com certeza exercia atividade, era assegurada a previdência social. E aí a senhora vai postular, já, imediatamente, a pensão para os filhos. Com prova lá que os filhos recebiam e sem problema nenhum. Vamos supor que o pai fosse autônomo e não contribuísse para o INSS. E aí, o que acontece? Se ele não contribuía para o INSS, eles não vão ter direito, tem que ter qualidade segurada, tem todos aqueles requisitos. Agora ele já está me perguntando para a evidenciária aqui. Ainda bem que eu conheço um pouquinho, né? Ele tem que viver, eles têm que estar, eles têm que exercer a atividade, estar para o mundo da previdência social. Porque seguridade social, o que é? É assistência, previdência e saúde. E previdência paga e a gente recebe. Para quê? Para as contingências da vida. Morte, velhice, incapacidade, etc. Agora, falamos antes sobre os avós, né? Vamos supor, o pai dava contribuição alimentícia para os filhos, né? O pai faleceu, a mãe não tem condição, às vezes, de manter as condições que o filho tinha, uma escola particular, por exemplo. Eu ia chegar lá agora, eu sei onde quer chegar. Aí os avós. Poderiam os avós, exatamente, ajudar. Eles não são obrigados, mas são solidários, os avós se buscam com os avós, sim. Eles têm uma condição melhor. Eu tenho até um caso no escritório, sim. Os avós pagam pensão para a neta. Bom, vamos para a nossa última pergunta aqui, que é de matéria espectadora anônima. O meu companheiro de 15 anos faleceu e tínhamos uma união estável e informal. É possível fazer esse reconhecimento dessa união agora para que eu tenha os meus direitos? Eu só não entendi o informal. Não, é que tinha uma união estável. Não, mas não estava no nosso cidadão, não foram no cartório. Não, é, eu até fui para o outro lado. Advogado já pensado de antes, né? Deus o livre. Pode sim caracterizar, entra, eu acho que ela quis nos perguntar pós-mortem, né? Perfeito, pode entrar com a ação, regularizar, provar que houve um vínculo, tiveram uma união estável. A gente entra com a ação de união estável pós-mortem, né? Após a morte. Vai comprovar, hoje vai ter provas de que conviviam, porque aí tem que ter, tem que ser uma união pública notória, né? Prova tudo isso, trata as testemunhas e ela passa a sim ter direito. Mas, eu estou, você pode falar um pouquinho mais dessas provas? Provas, a pessoa dá até a união estável e quer agora comprovar essa união estável. Que tipo de provas, além da testemunhal que você comentou agora, que ela pode trazer para a justiça, no caso, né? Para comprovar essa união estável. Conta conjunto, conta conjunto. Dependente do imposto de renda, do que especialista, né? De repente, também tem o mesmo local, moram no mesmo local, tem residência, moram, comprovam que moram juntos. Na sociedade, fotos, isso são provas que elas são materiais e a gente anexa. Própria conversa no WhatsApp, própria conversa nas redes sociais, Instagram, prova aquele relacionamento público e notório daquele período. Doutora Solange, então, agradecer pelos seus ótimos esclarecimentos, como sempre, né? Também aproveitar e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.